Bom, vamos para a próxima aula então Jogadas de primeira Agora é a hora de jogar bonito, você vai aprender a jogar jogadas de primeira Ah, essa daqui já é mais tranquilo né, só se não se inscreva no canal, deixa eu dar esse like e bora pro vídeo Fui isso de primeira, essa daqui é mais da hora Como quer, não vi a explicação, ah mas aqui já foi já E aí Da hora Vão sair um pouquinho ainda, cinco passos de primeira, não tem pra acabar Pelo menos, pra lá Um, dois Três Quatro Cara, é arca de cabeça Ainda foi trave E olha o cara do Kuroska montar Massa